Atenção grande ocorrida na rua Ataíde de Deus Vieira, bairro Tibera. Olha a quantidade de maquinário, isso aí é tudo usado na construção civil. De procedência não explicada pelo Rafael e também o Gabriel que se encontram aqui nesse posto avançado. Como é que foi a situação lá? Os policiais chegaram, pegaram com vocês o material? Hein? Nada comigo aí não. Como é que foi a situação? Explica pra gente então, hein? Não, não tem nada a falar não. E você? Não tem nada a falar não. Hein? Não tem nada a falar não. Aquele material foi pego com você? Não tem nada a falar não, hein? Você tem alguma coisa a ver com aquele roubo da lotérica, não? Hein? Falei que eu não tem nada a falar, hein? Ataíde de Deus Vieira, no bairro Tibera, local já conhecido como tráfico de drogas, né? Ponto de drogas. E que na data hoje recebemos denúncia aí que estaria ocorrendo tráfico e deslocamos até o local. Já na entrada da residência deparamos com o Rafael, o qual tentou evadir, foi abordado. E com o Rafael foi encontrado uma porção de substância, uma dólar de substância semelhante à cocaína. Continuamos aí o adentramento e já no sofá de sua residência encontramos sob o sofá um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Ô Domingos, agora tem uma situação seguinte, um roubo e uma casa lotérica tem a ver com esses dois elementos presos agora ou não? Sim, foi identificado aí através de acariações que o seu pai, o pai dos dois, estaria envolvido como coautor aí no roubo na data de hoje. Porém aí o que nos levou a pesquisar profundamente e o Rafael também conduzido é suspeito na prática de roubo em data anterior também lotérica. Documentação falsa foi apreendida também? Sim, o irmão dele foi encontrado em duas identidades com a foto dele, versa como o Gabriel e tem uma outra com o nome de Elias também, ao qual possui várias passagens. Segundo ele, é o Gabriel.